O que vos vou contar agora é a história de uma campanha de comunicação que é, ao mesmo tempo, uma campanha de marketing interno e uma campanha de comunicação para o exterior, que fala sobretudo de autenticidade. A Loft tornou-se numa fábrica de solas para calçado no dia em que adquiriu uma unidade fabril já montada e operacional, onde adquiriu, obviamente, o espaço, o equipamento e os colaboradores. Nesse momento, a marca estava perante vários desafios. Por um lado, precisava de ganhar a confiança dos clientes internacionais para obter encomendas, obviamente, explicando que agora tinham uma capacidade produtiva própria, com equipamentos de topo e com uma equipa experiente e excelente. Por outro lado, era essencial ganhar a confiança da nova equipa de colaboradores, promovendo sentimentos de segurança e, mais importante, de motivação. Portanto, era um desafio duplo, comunicar para fora e comunicar para dentro ao mesmo tempo. Assim, em perfeito alinhamento com a visão da direção da empresa, decidimos avançar com uma ideia baseada em transparência e autenticidade. Convidámos os colaboradores para participar. Mandámos fazer uma bata de cor diferente para cada responsável e fotografámos cada um na sua secção. Acho que nunca mais me vou esquecer dos sorrisos, dos olhos a brilhar que eu vi. Porque é realmente diferente quando mostramos às pessoas que elas são importantes ao ponto de serem, literalmente, a cara da empresa para os anos seguintes. E não nos interessava se as pessoas eram bonitas ou feias. Interessava-nos, mais do que tudo, a transparência. E cada foto foi feita com cuidado para que se pudesse ver também as máquinas que queríamos mostrar. E quem realmente está nesta indústria percebe logo qual é a capacidade produtiva instalada. E para que não ficasse a dúvida que os colaboradores são experientes e não são velhos, usámos o título para direcionar a nossa mensagem como Skilled Creators ou Talented Thinkers. Com estas imagens criámos um conceito que realmente mostra o ADN da marca. Uma equipa excelente é feita de pessoas normais que têm uma força de vontade acima da média. Por fim, a última coisa que quisemos salientar foi a paixão que existe nesta gente, que faz solas e sapatos. E é uma das frases que temos na campanha que diz Some have ideas for music or poetry. We have ideas for souls. Our fun doing it sounds just the same. Obviamente que este conceito foi estendido a toda a comunicação da marca, construindo assim uma identidade genuína, corajosa e transparente. Open up.